Fala galera aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E grisada hoje foi lançado o último teaser da nova temporada do Fortnite Battle Royale A sexta temporada será lançada amanhã dia 27 às 5 horas da manhã no horário de Brasília Às 9 horas no caso da manhã lá em Lisboa de Portugal, beleza? Se você não estiver online no momento, estiver ocupado e tudo mais Eu vou trazer todas as novidades aqui no canal Amanhã de manhã vai ter muito conteúdo novo no canal né Mostrando para vocês o passe de batalha, skins vazadas, tudo aí né Digamos que de novo da nova temporada E é o seguinte manos, hoje a última imagem, o último teaser a ser lançado digamos assim Foi a imagem deste lobisomem Essa skin do lobisomem já gerou meio que uma teoria do pessoal lá no Reddit Um usuário chamado Treehouse1441, ele colocou algumas comparações que eu achei bem interessante Olha só manos, existe um ícone no jogo que é muito muito parecido com o lobisomem que foi anunciado hoje Tipo muito idêntico mesmo a posição da cabeça e tal Eu achei realmente bem parecido Esse ícone eu não lembro quando que eu ganhei Mas eu tenho no meu inventário, acho que você também deve ter Então é uma coisa que pode ser que eles pensaram há muito tempo atrás E realmente manos, é muito parecido Além disso tem um spray também que você ganhava na temporada passada no passe de batalha Que se chama as três lhamas Que é esse spray aí, tem três lhamas e uma lua cheia E olhem só, esse spray faz referência a uma imagem que o nome é os três lobos e uma lua cheia Que é essa imagem aí E tipo assim, lhama com lobo, lobisomem, lhama que foi anunciado nessa nova temporada E não é só isso Também tem um spray que você ganhava na temporada passada no passe de batalha Que é um túnel, que é a pintura de um túnel Que pra quem já viu o desenho lá do coiote do Papa Léguas Deve lembrar disso E é realmente isso que o pessoal está falando Que esse spray faz referência ao desenho lá do coiote do Papa Léguas E o coiote é bem parecido, digamos assim, com o lobisomem que foi anunciado hoje Eu não achei tão idêntico, mas realmente uma referência bem interessante O que eu mais achei interessante mesmo foi o spray da lhama ali com os lobos Que pra mim fez muito sentido, sabe? Lhama com o lobo Foram as skins anunciadas ainda na nova temporada E também o ícone do lobisomem ali, do lobo, enfim Que é muito, muito idêntico à imagem que eles colocaram hoje de manhã Tipo, a posição da cabeça, os dentes assim A expressão, sabe? Dá pra ver que tá com raiva e tal Eu achei realmente muito idêntico E pode ser que realmente tenha sido um negócio pensado há muito tempo atrás Mas isso não importa muito, né? Só apenas uma teoria do pessoal fazendo referências aí A itens antigos do jogo A novas coisas que virão aí em breve E é o seguinte, manos Hoje também foi vazada uma nova imagem da nova temporada aí Que estreia amanhã Estreia, né? Que é lançada amanhã No caso, o ícone foi vazado lá na PSN Na temporada passada teve um ícone que vazou antes, né? Da temporada 5 lá no Xbox One E dessa vez vazou no PS4 Olhem só, manos, o ícone que foi vazado Essa imagem aí Que é o ícone da nova temporada do jogo, né? Como que ele vai ficar lá Aparecendo pras pessoas e tudo mais Que mostra a skin da vaqueira Que ela apareceu, né? Em um dos teasers aí que foram anunciados Tem também a skin da lhama Que também foi anunciado E olhem só, manos Tem um cachorrinho nas costas ali da lhama Não sei se é uma máscara de lhama Mas enfim, eu vou chamar de lhama Então, realmente É muito, muito provável que os pets Sejam lançados na nova temporada Ou seja, amanhã Pra quem ainda tá por fora do assunto A pasta dos pets foi encontrada nos arquivos do jogo Há muito tempo já O pessoal já tava falando muito sobre isso Eu, inclusive, fiz um vídeo, né? Falando sobre isso E parece que vai ser lançado amanhã Um cachorrinho, um gatinho, um coelhinho, sei lá Algum animal que você, pelo jeito Vai colocar nas costas Ou no seu ombro Algo assim Eu não sei se vai substituir as mochilas Porque na imagem dá pra ver Que ele está realmente nas costas Então vai ser meio que impossível, né? Você usar ali um cachorrinho nas costas Com uma mochila Então pode ser que o seu animalzinho Fique no ombro, né? O que também é mais provável Não sei se o cachorro vai ficar Grudadão nas costas Ou vai ficar em cima do seu ombro Pode até atrapalhar a visão, né? Dependendo aí do tamanho do animal Ou coisa assim Mas é uma coisa bem interessante E uma parada muito, muito importante Que foi vazada, né? Aposto que a Epic Games Está muito brava com isso, tá ligado? Tipo, um item novo Que foi vazado Por um ícone ali Na PSN, mano E além disso Ali no canto direito da imagem Tem o que? Tem uma skin padrão Porém não é a skin padrão Que tem no jogo Ele tem alguns detalhes diferentes E ele está montado Numa lhama inflável Parece, né? E, mano Muita gente mesmo Está falando sobre isso Sobre essa skin Que eles acham Que vai ser alguma skin grátis Do passe livre Na próxima temporada Eu não sei, tá ligado? Não é nada confirmado Eu não aposto muito nisso Mas é bem estranho Eles terem colocado logo Essa skin No ícone ali Da nova temporada Eles poderiam ter colocado Uma skin diferente Mas não Eles colocaram logo Essa skin praticamente padrão Tem alguns detalhes diferentes, né? Ali no ícone Que eu achei um pouco estranho Mas enfim Aí ele está montado Numa lhama E o que eu achei engraçado Nessa imagem É que embaixo da lhama Tem uma perna Ali Eu não sei o que é isso, mano Eu buguei nessa hora Quando eu olhei Porque as pernas ali Do personagem Está em cima da lhama, né? Ele está montado nela Ali embaixo dela Tem o que? Tem perna Eu não sei se é da lhama mesmo Eu fiquei meio bugado com isso Mas talvez não seja nada, né? Seja só impressão minha mesmo E é o seguinte Além disso também, né? A skin que está montada ali Na lhama Pode fazer referência A algum novo item Que virá na próxima temporada Porque olha só A skin da lhama Ali no canto esquerdo Da imagem Tem um cachorrinho, né? Nas costas Indicando que o novo item Da próxima temporada É o cachorrinho Ok O cachorrinho não Os pets, né? E o personagem da direita Pode estar, digamos que Fazendo referência A um outro item Que no caso Possa ser os balões Pra quem ainda não sabe também Dentro dos arquivos do jogo Foi encontrado um balão, né? Que seria um novo item Ele não tem esse formato Da lhama Mas ela está inflável Ali na imagem, né? Então pode ser Que o balão Venha já na sexta temporada Como um formato de lhama Sabe? Uma lhama balão Enfim Um item novo Que você vai poder Digamos que na descrição dele Diz Que você vai poder voar Novas alturas E também ajuda A você não tomar dano De queda Essa é uma teoria boa Que eu li aí De um usuário Que faz muito sentido também Porque até agora Eu não encontrei muito significado Pra essa lhama ser inflável Tá ligado? Só pode ser algum balão Coisa assim Comemorativa de um ano aí De aniversário Do Battle Royale Do Battle Royale E falando nisso, né? Hoje é o aniversário Do Fortnite Battle Royale Muita gente me pergunta Sobre isso Ah, o aniversário Foi há dois meses atrás Não, mano O aniversário do Fortnite Salve o mundo No caso, né? Que lançou antes Do Battle Royale Foi em julho Mas o do Battle Royale Do Fortnite Foi agora Dia 26 de setembro No caso Ele lançou Dia 26 de setembro Do ano passado E hoje completa Um ano Então parabéns aí Ao Fortnite Battle Royale Que já passou um bom tempo aí Já teve muitas mudanças no mapa Muitas temporadas E em menos de um ano Tá ligado? Realmente O jogo Tem muitas atualizações Todo momento E para comemorar Esse um ano de lançamento Do Battle Royale Do Fortnite Epic Games finalmente Fez uma cross-platform Entre o Xbox One E o PS4 Ou seja Se você joga no PS4 Você vai conseguir jogar Com alguém do Xbox One Ou vice-versa Uma coisa que era impossível Até o momento Então é uma notícia boa Para o pessoal que joga Aí nessas plataformas E falando nesse assunto De consoles e tudo mais O pessoal que joga no controle Terá uma grande novidade Na próxima temporada Um membro da Epic Games Anunciou lá no Reddit Que na sexta temporada Será lançado A customização De teclas De comandos Na verdade Em cada botão No seu controle Ou seja Manos Até hoje Você tem que Digamos que se acostumar Com a customização Padrão De comandos Que tem já no jogo Porém A partir da próxima temporada Você vai conseguir Colocar o comando Que você quiser No botão Que você quiser No seu controle Uma coisa muito Muito bacana Com certeza Vai mudar totalmente O gameplay De alguns players Aí no Fortnite Battle Royale Com certeza Para melhor Porque eu sei Que tem muita gente Que já está acostumado Com as teclas Com as teclas padrões Com os comandos Padrões Na verdade E vai ter que se Reacostumar Colocando comandos Diferentes Mas é uma evolução Muito boa Porque o pessoal Do controle Tinha que estar Meio que digamos Que acostumado Com a customização Padrão Eu não sei Se será lançado Já amanhã Junto com A sexta temporada Mas o que se sabe É que será lançado Na sexta temporada E também Muito em breve Talvez seja Até amanhã Uma novidade muito boa Para o pessoal Que joga No controle É claro Que não é somente Para o pessoal Que joga nos consoles Porque eu sei Que tem muita gente Que joga no PC Por exemplo Usando o controle Então favorece Todas essas pessoas Que jogam nos controles Eu sei que você Deve estar muito ansioso Para o lançamento Da nova temporada Então fique ligado Aqui no canal Porque amanhã Vai ter muitas novidades Obviamente Novidade no mapa Provavelmente Novas skins Passe de batalha Muita coisa Vai vir amanhã Então fique ligado Aqui no canal Amanhã Às 5 horas da manhã Será o lançamento Da sexta temporada No horário de Brasília E às 9 horas da manhã Lá em Portugal Então se você estiver ocupado Ou não vai poder acompanhar No momento A atualização Fique ligado Porque amanhã De manhã Vai ter muitas novidades Muitos vídeos Aqui no canal Trazendo tudo de bom Da nova temporada Para vocês Beleza? Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa seu like Porque não custa nada E me ajuda muito Comente embaixo Sua opinião sobre isso O que você está achando Desse hype insano Que a Epic Games Está metendo nos players Para essa nova temporada Hoje mesmo Eles adiaram Uma hora o teaser O último teaser Tenho certeza que Para deixar o pessoal Mais hypado ainda Eu por exemplo Estava já no Twitter deles Dando a F5 Às 10h55 da manhã E não lançou às 11h Fiquei até umas 11h40 Tive que sair E ao meio dia Eles lançaram o último teaser Só querendo ferrar com a minha vida Então eles gostam mesmo De deixar esse gostinho A mais nos pessoal Querendo saber O que vai acontecer E até agora A gente não sabe Muita coisa Sobre a nova temporada E mande esse vídeo Para seu amigo Que está super ansioso Para o lançamento Da nova temporada Para ele ficar sabendo Que é muito possível Que o novo item A ser lançado A nova classe de itens Serão os patches Para ele comentar A opinião dele O que ele acha Que vai ser Esses novos itens Mas é possível também Que sejam lançados Outros itens Outra classe de itens Junto com esses patches Muitas coisas novas Irão chegar amanhã E comente embaixo também Se você vai passar A madrugada inteira Acordado Olhando a virada De temporada Da quinta para a sexta Vendo todo o update Acontecer em primeira mão Tudo mais E a galera toda Está no hype Eu espero que essa temporada Prometa muita coisa Então é isso galera Aquele abraço Se vemos na próxima temporada Valeu Falou E eu fui